Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E trago para vocês aqui o comparativo da semana, vou comparar dois tênis da ASICS, tênis de tecnologias diferentes, tênis de preços diferentes também. ASICS Raiden 3 vs ASICS Geo Pulse 14. Temos aqui tecnologia Geo, tecnologia Amplifor e a tecnologia Ortholite vs um tênis com zero tecnologia. Vou deixar o link desses tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar um dos dois tênis ou os dois tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou mostrar aqui para vocês todas as diferenças entre ambos os tênis, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. Começando aqui com o cabedal, mostrar aqui para vocês o cabedal do Raiden 3, olha só, tênis com ótimo acabamento, tênis aqui que é respirável, não tão respirável quanto deveria. Quando eu falo assim é porque existem tênis com tecidos mais finos, mais tecnológicos do que esse tênis aqui. Não estou querendo dizer que ele não vai ser respirável, ele vai ser menos respirável do que outros tênis mais caros, tênis com mais tecnologia aqui na região do mesh, na região do cabedal. A gente vê aqui um tecido maleável, um mesh maleável, principalmente aqui nessa região, na região do antepé, um lugar onde a gente mais precisa para que o tênis seja amaciado. Um tênis aqui também que tem uma sobreposição de antepé, que eu acho isso muito legal. Aqui pessoal, no Pulse 14, a gente vê também que é um tênis bem acabado, muito bem acabado, muito bem fabricado, muito bem finalizado aqui. Um mesh que pode ser um pouco mais respirável, porque é um mesh mais fino. Um mesh aqui que vai ser mais ou menos do mesmo jeito do que o mesh do Raiden 3. Uma respirabilidade média, não tão respirável, mas vai ser respirável sim. Um tecido aqui que é maleável, isso é importante, porque tênis com tecido duro aqui, ele fica muito enrijecido, ele fica desconfortável no pé. Colar aqui pessoal do Pulse 14, é desse jeito como você está vendo aí, com uma quantidade média de espuma, uma espuma que é bem macia mesmo, gostei bastante aqui da espuma desse tênis da Asics. Nós temos aqui na palmilha a tecnologia Ortholite, que vê que é uma espuma macia, gostei bastante da espuma da palmilha desse tênis aqui. Aqui no Raiden 3 pessoal, um tênis aqui com a quantidade um pouquinho maior de espuma, uma espuma que vai ser um pouco mais enrijecida do que a espuma ali do Pulse 14. Uma palmilha aqui que não tem tecnologia na sua espuma, vai ser uma palmilha mais dura. A entressola aqui do Raiden 3, ela é simples, ela tem uma espuma simples, não tem nenhuma tecnologia de amortecimento, e também não tem a tecnologia gel. A gente vê que a espuma desse tênis aqui, apesar de não ter nenhuma tecnologia, ela vai ser uma espuma até macia. Aqui no Pulse 14 pessoal, nós temos uma entressola com a tecnologia Amplifoam, nós temos aqui também na região do calcanhar, a tecnologia gel de amortecimento. Então é um tênis que em tese deve ser melhor do que ali no Raiden 3. Virando aqui para falar do solado do Pulse 14, o solado desse tênis tem esse desenho, essa quantidade grande de vazado aqui também, retira bastante a borracha e faz com que o tênis fique mais leve. Um tênis aqui que tem cortes dedicados aqui na região do antepé, vai ajudar na flexão. Um tênis que vai ter uma durabilidade e uma aderência muito boas. Aqui no tênis mais baratinho, olha só como é que é o solado. O solado que tem uma espessura grande de borracha, assim como é ali no Pulse 14. Só que o desenho desse solado aqui e os cortes que são feitos nele, são menos dedicados do que ali no Pulse 14. Vamos falar de conforto interno, pessoal. Coloquei esse tênis aqui no pé, o Raiden 3, e ele ficou justo no meu pé, comprando um número acima do casual. Meu pé é largo e peitudo. Mas mesmo assim, se o seu pé for fino e não muito alto, é melhor. O recomendado é estar sempre comprando um número acima do casual para tênis da Asics. Aqui no Pulse 14 é a mesma coisa. Tênis que fica justo com um número acima do casual. Apenas isso. Os tênis são muito parecidos em se tratando de forma, em se tratando de conforto interno. Tênis que, como eu falei no colar, tem um conforto um pouco melhor por conta aqui da espuma que vai ser mais macia. Falar aqui, pessoal, de conforto na pisada. É um tênis com a tecnologia Ampliforme, tênis com a tecnologia gel de amortecimento. A gente vê que, comparado com outros tênis, de outras marcas aí, de outros modelos, é um tênis de pisada macia. Esse tênis tem uma pisada até legal. A gente vê aqui, também, essa palmilha que ajuda. O tênis tem uma pisada a mais de palmilha por toda a região. E, na região do calcanhar, nós temos uma pisada mais macia, com a maciez maior, por conta da tecnologia gel. E, por conta da espuma, também, ser amplifor. A gente tem uma tecnologia de amortecimento aqui nessa espuma. Agora, pessoal, comparado aqui ao tênis baratinho da Asks, o Hayden 3, a gente vê uma diferença, sim, a favor aqui dele. Tênis aqui que não tem tecnologia de amortecimento no seu EVA. Só que eu vejo que a maciez de ambas as entressolas ali, são as mesmas. Eu fiz um teste com durômetro em ambas as espumas, e o durômetro indica o mesmo valor para ambos os EVAs. Tênis aqui que também não tem a tecnologia gel, vai ter aqui uma pisada mais macia do que a pisada ali do Pulse 14. Tenho que falar para vocês isso aí. Não é aquela coisa, não é aquela diferença tão grande, mas essa diferença existe. Tênis aqui mais macio na sua pisada. O conforto da pisada desse tênis aqui é melhor. Falando de peso, nós temos aqui no Pulse 14, 309 gramas, no tamanho 41. A gente vê, pessoal, que mesmo ultrapassando aí os 300 gramas, não é uma gramatura muito ruim. É um tênis que não é muito pesado, ultrapassa aí apenas 9 gramas. Então é um tênis que é bem aconselhável. A gente vê que esse tênis não tem muitos materiais, que vai fazer com que ele fique muito pesado. Então essa quantidade de peso aí é legal, é satisfatória. Se a Iskis tivesse aqui colocado uma borracha menos espessa, esse tênis iria ficar mais leve. Agora, comparado ao Raiden 3, nós temos aqui, pessoal, 291 gramas. Também no número 41. Um tênis aqui que não tem a tecnologia gel. Por mais que a gente veja que a tecnologia gel ajuda no amortecimento, é uma tecnologia que faz o tênis ficar pesado. Nós temos aqui um tênis que tem uma climpagem mais simplificada. A quantidade de sobreposições aqui é até maior um pouquinho nesse tênis aqui. Mas a gente vê que o tênis aqui é mais acertado. Ele tem uma construção melhor. A gente vê que a entressola dele também é mais baixa do que a entressola ali do Pulse 14. Tênis mais leve. E no geral, pessoal, eu vejo que é um tênis que tem um ótimo custo-benefício. Um tênis que é melhor do que o tênis Pulse 14 ali. O Raiden 3 aqui me surpreendeu bastante. Tênis com ótimo custo-benefício. Eu já comparei aí esse tênis com outros tênis aqui no canal. E ele venceu outros comparativos também. E aí, pessoal, o que acharam do comparativo? Mostrando novamente os tênis aqui. O Raiden 3 e o Pulse 14. Pra falar que eu vou deixar o link desses tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Você aí que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois é, pessoal, eu tô indo nessa. Tô ficando por aqui. O vídeo já tá acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.